Vixe, forró do Piseiro, o maior evento desse segmento no país e o melhor, transmissão TV Atalaia pelo YouTube. Pra deixar todo mundo já nesse clima legal, na quinta, Danielzinho Júnior, hein, Cochinha? Fez um pocket show, esquenta pra essa grande festa que promete demais, vai ser imperdível. Balança aí, ó! O ritmo contagiante do forró e do Piseiro tomou conta do estacionamento do Centro Universitário Estácio de Segipto. Ao som do cantor Danielzinho Júnior, o público pôde esquentar o clima pra o maior evento desse segmento no país, que acontece nesse fim de semana em Aracaju. Tô muito feliz, agradecer a TV Atalaia também, que sempre me dá oportunidade, o Danielzinho, sempre tô fazendo programas, tô indo lá. Botei pra quebrar aí a galera, pressão, massa demais. O pocket show do cantor itabaianense fez parte de uma ação promocional entre a TV Atalaia e a Estácio. Uma noite especial para os universitários e para o público em geral, que puderam aquecer as turbinas para o evento e participar de sorteios de diversos brindes e ingressos. Todos os cursos da Estácio participaram, os alunos gostaram muito, vieram estudar e agora acho que o show, o brinde, o momento de descontração vale muito a pena. Então a Estácio tá proporcionando isso para os seus alunos e para o público em geral também. Marcos não perdeu tempo e correu para aproveitar o evento e, claro, dançar agarradinho. Muito bom, maravilhoso. Inclusive a gente vai pro bicho também. A gente veio treinar para depois gravar. A TV Atalaia vai levar até o público de casa toda a energia e a emoção do Vixe Forró e Piseiro para mais um show de transmissão. O evento será transmitido simultaneamente pela tela da TV dos Sergipanos e também no canal do YouTube. O Vixe também vai ter uma transmissão incrível com vários funcionários aí para levar o melhor para o público de casa. Eu vou estar junto da Jaqueline Cruz e o Lohan Lima fazendo essa transmissão incrível para todos vocês. Simultânea, hein? Vai ser pelo YouTube da TV Atalaia e também pela TV Atalaia. É o que eu sempre falo nas transmissões. Nós da TV Atalaia levamos as melhores imagens, a melhor cobertura para você que está em casa, que não pode ir à festa por algum motivo, mas que a gente leva tudo com a melhor qualidade para você de casa. O Vixe Forró e Piseiro acontece no próximo dia 28 de janeiro na Arena Eventos do bairro Coroa do Meio. Os cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha, Natan, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim vão comandar a festa, que promete animar uma multidão. A expectativa de mais de 20 mil pessoas lá na Arena Eventos, lá em frente ao Shopping Rio Mar, uma seleção de artistas e, como eu digo sempre, o time está completo. É importante também sair de casa cedo, o evento abre os portões às 19h30, primeira atração no palco, 8h30, então cheguem cedo, se programem para não perder nada do evento. É, Vixe Forró e Piseiro, nesse sábado Arena Eventos no bairro Coroa do Meio, em frente ao Shopping Rio Mar, imperdível.